Me senti nas nuvens quando eu entrei aqui, foi tipo tudo perfeito, superou as minhas expectativas, né? É bem diferente, né? De tudo que a gente já presenciou de quarto de criança, né? Eu tenho certeza que quando o Pietro estiver grande, ele vai ver o quarto que a gente preparou pra ele e acho que ele vai ter orgulho da gente. Pietro, tá tudo perfeito. Tá perfeito, o quarto que eu queria pra mim.